Olá minha gente, tudo bom com vocês? Olha como tá linda as estampas e temos novidade. A gente sempre tá trazendo novidade aqui de modelinhos diferenciados aqui para vocês. Esses modelinhos aqui, todos eles vestem até o 46, 48. Deixa eu mostrar logo o cartãozinho que a gente envia para todo o Brasil. Rua 17 quadra B, aqui no setor Fundac, toda quinta e toda sexta. Na quinta a gente chega para vender aqui presencial à tarde, a partir das 15 horas até às 18. E na sexta-feira a gente chega aqui 5 horas de manhã até o meio-dia, certo? E antes de começar esse vídeo aqui, de mostrar tudo para vocês, já vai deixando aquele joinha, se inscrevendo no canal para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo aqui das feiras e já indicar para vocês quando eu postar também vídeos dos fabricantes, que eu também trabalho com divulgação, né? Então já vai deixando aquele joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando e você também pode deixar o seu comentário aí, nem que seja um coraçãozinho para me ajudar, tá certo minha gente? Então vamos lá começar o vídeo. Olha gente, tem novidades, né? Efeito, eu falei para vocês. Tem novidade também na linha juvenil. Eu vou deixar uma foto aqui mostrando o juvenil. O juvenil premium, gente, é lindo ele no crepe. Bem bonito o vestido, ele veste 10, 12 anos. Vou deixar a foto aqui, certo? Para vocês. E ele vai ficar de 35 no atacado. Esse no juvenil premium. Vou deixar a foto aqui na modelinho para vocês conferir, certo? Aí vocês vão ver no catálogo. Aqui na feira a gente não tem dele, tá bom? Deixa eu mostrar aqui também a plaquinha para quem vem para a feira conferir, né? Nosso pedido mínimo no online é a partir de 200 reais. Enviamos para todo o Brasil através de correio, excursão e transportadora, tá certo? Fica na mesma rua dos banheiros, bem próximo à praça de alimentação. Aqui o nosso endereço aqui do setor Fundac. Não tem erro. E temos também o endereço de Santa Cruz, lá no Altas Horas, Altilede. Lá é na quinta-feira, o dia todo na quinta, certo? Aí lá é na rua O, box 37 ao 39. Eu deixo na descrição. E temos também a loja física no Salgado, no bairro do Salgado. Fica quase de frente o Bonanza, para quem conhece o bairro do Salgado. É bem fácil de localizar. Eu deixo também na descrição o endereço do bairro do Salgado. Lá a gente vende no varejo e atacado a semana toda, de segunda a sábado. E não fechamos para almoço, tá bom, gente? Agora aqui na feira é só os dois dias, quinta e sexta. Tanto em Caruaru como Santa Cruz. Os pedidos online, minha gente, é de segunda a quinta. Sendo que na quinta a gente já está aqui na feira, então você fazendo pedido mais cedo é melhor, porque a atendente vai conseguir separar direitinho para vocês, né? Atender vocês bem. E tem modelinhos que já vai esgotando. Quando chega na quinta não tem mais. Então é bom você pedir até a quarta, né? Quanto mais cedo você fizer o pedido para os pedidos que vai para a excursão ou correios, melhor, tá bom? Vamos lá, gente. Iniciar aqui as blusinhas. Olha, essas blusinhas tixante fica de 15 no atacado PMG. Se for a GG, ela vai ficar de 18 no atacado. A gente também tem a GG, certo? Fica 18. E PMG é 15. Ó, tem vários desenhos das blusinhas tixante. Deixa eu mostrar as outras ali também do outro lado, ó. E todas elas tem estraçezinho, ó. Tem um estraçezinho. Deixa eu mostrar aqui, bem pertinho a borboleta para vocês conferirem, ó. Aqui no chapéuzinho da bonequinha. Tá vendo? Elas são de algodão com elastano. Lembrando que a gente tem a partir de 25 os vestidos, né? Tanto na linha infantil e juvenil como na linha adulto. Esses daqui, ó, são de 25. Esses três modelinhos aqui, ó. Melhor. Eles são quatro modelinhos, né? Eles no atacado, eles são de 25. Tem esse de manguinha. Com a marra sozinha na cintura, ele é soltinho. Veste até o 42. Tem esse aqui com alcinha e regulagem com elastec na cintura. Ele também veste até um 42, 44. Esse modelinho aqui, ó. Dependendo do corpo, ele veste 44. Temos esse aqui de manguinha. Elástico aqui em cima. Dá para usar ciganinha também. Ele é soltinho, com babado. Fica também a 25 no atacado. E esse aqui com elastec e amarração. Ó, ele fica bem compostinho até o joelho. Ele também fica 25 no atacado, certo? Esses aqui, ó. Esses modelinhos aqui no curto ficam 25. Aí temos no curto também os modelinhos mais arrumados. Que é esses modelinhos aqui no viscolinho pipoca e viscolinho liso. Tem alguns no crepe também, ó. Esse vermelho, ele é no crepe. Esse ali no verdinho também, ele é no crepe. Ó, esse aqui, tá vendo? E tem uns que é no viscolinho pipoca. Esses aqui mais arrumadinho. Eles vestem até um 42. Tem modelinho que veste até o 44. Eles ficam de 35 no atacado. Ó, tem o xadrez também, ó. Já temos modelinhos no xadrez. Esse já é de viscolinho, ele veste até o 44, 46. Ele estica bem a cintura. Aqui que tem o elastec. E ele tem um babadinho. Ele fica até passando do joelho um pouquinho, certo? Ó, tem vários modelinhos desse. Temos ele também assim, ó. De alcinha já no xadrez, o viscolinho. Ele vai ficar de 32 atacado. Ó, esse daqui sai na 30 de alcinha. Esse aqui, o laranja. Esse aqui é 35. Que é com carreira de elastec aqui. Todinha no busto, certo? Esse é 35. Agora, se for esse aqui, ele fica de 30. Ele tá na promoção, ó. Esse aqui, ó. Ele tem fendas na lateral, certo? Aí, esse aqui já tem babado. Ó, esse aqui já tem babado de manguinha. Dá pra usar ciganinha também, ó. E esse aqui, ele fica 45 no atacado. Esse aqui é liso. No viscolinho liso. Veste até o 44. Aí, vamos pra esses modelinhos aqui, gente, ó. Esse aqui, ele veste até o 44, 46. Com fenda na lateral, viscolinho. Fica 35 no atacado. E tem vários modelinhos que vestem até o 46, que vai ficar 35 no atacado. Eu vou colocando as fotos aí. Vocês vão conferindo também lá no catálogo. Mas os que eu encontrar aqui, que são de 35, eu vou colocar a foto, tá certo? Ó, tem os macacão, que é novidade, com elastec. Veste até o 44. Ele é longo, no viscolinho. Certo? Ó, que lindo, gente. Eles vão ficar de 40. Eles vestem até o 44. Tem ele com manguinha também. Elastec na cintura, veste até o 44, 46. Eu vou deixar a foto da modelo aí, pra vocês conferirem. Eles são longos, não é pantas, certo? Não é aquele espanta curta, não. Eles são longos. E os dois modelinhos têm elastec. Sendo um de alcinha, que é a amarra, e o outro de manga. Aí temos esses modelinhos aqui, ó. Esse aqui é um modelinho novo. Esse aqui vai ficar de 38 no atacado, ó. Ele tem a amarraçãozinha aqui. Ele é no duna. No duna, com babado. Bem compostinho, ó. Veste até o 46, tranquilo. 46, 48, ó. Com a faixinha. Ele é soltinho. Aí temos esse aqui, gente, que é campeão de venda. Eu sempre mostro pra vocês esse modelo, porque ele vende demais. Ele é forradinho aqui em cima. Ele fica 35 no atacado. A gente vende e sempre esgota os modelinhos desse aqui. Ele é bem vendável. Ele veste até o 44. Dependendo do corpo, até o 46. Ele tava até nesse maniquinho. Eu botei ele pra cá, pra colocar esse modelinho novo. Essa semana. Ó, tem esse aqui, ó. Também vende demais. Que a gente tem ele no curto, que inclusive é o xadrez. A gente também tem ele estampado, né? E tem ele no longo. Esse modelinho, ele veste até o 46, tranquilo. Ó o babado dele. Aí ele faz a amarraçãozinha aqui, ó. E tem o elastec na cintura. Que estica bastante, ó. Veste até o 46, tranquilo. Temos esse aqui de manguinha. Soltinho, com babado. Olha que lindo, gente. Ele veste até o 46 também, ó. Esse modelinho aqui. Descolinho, certo? Ó, todos esses aqui, ó. Estampado a 35. Aí esse daqui vai ficar de 38 no atacado. Esse daqui que é crepe. Aí temos esse aqui, ó. Que é campeão de vendas também. Transpassadinho. Ele faz a amarração aqui em cima. Ó. Ele veste até o 48, esse modelinho. E vocês conferem, gente. Tudo lá no nosso catálogo. Ó, esse daqui também, ó. Isso aqui já veste até o plus. Faz a amarraçãozinha. Ela é soltinha, com babado. Estampadinho. Veste até o plus. Pra mais informações, vocês entram em contato. Que no nosso catálogo tem uma grande variedade de modelos. Tanto no infantil, juvenil. Tem os modelinhos xadrez. Tem camisa masculina xadrez. Tem os infantil, foi o que eu falei pra vocês. No xadrez e no estampado. Longo, curto. Tem os de adulto também. Xadrez, estampado, liso. Curto, longo. Modelinhos que vestem até o plus. Cada pasta do nosso catálogo. Tá explicando até qual tamanho veste, né? E tem vários modelinhos por lá, tá bom, gente? Lembrando que enviamos correios também pra todo o Brasil, viu, minha gente? A partir de 200 reais em compra. Pra vocês poderem variar os modelinhos. Então, gente, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Vai participando aí, né? Que o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo. E vai recomendar tanto os vídeos aqui que eu faço da minha mercadoria. Como também os vídeos que eu faço aí dos meus parceiros fabricantes aqui também da feira, né? Pra quem tá chegando novo, eu também indico os fabricantes aqui das feiras de Pernambuco. Pra vocês fazerem as compras online, né? E também mostro o endereço deles pra vocês comprarem presencial online. Tá bom, gente? Então, eu já vou encerrando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto